Oi, hoje eu vou ensinar a fazer uma mussarela caseira. Primeiro é o seguinte, tem que falar, essa receita quem me deu foi a Andressa. Andressa que trabalha com a Agenda Rede Vida, nossa repórter, produtora. Deixa eu te falar, eu tomei cabreiro com essa receita pelo seguinte, na verdade é uma mussarela que rende um monte de mussarela e parece que fica bom. Eu não conheço, nunca fiz e vou experimentar fazer agora. Se ficar bom é o pulo do gato, sabe por quê? Porque a gente vai fazer uma mussarela com amido de milho, com manteiga, com um pouquinho de mussarela e vai render um monte de mussarela. Imagina, mussarela é caro para você depois comer com goiabada, fazer aquelas mesas de frio, o que você quiser. Vamos lá comigo que eu também vou descobrir como é que é. Ó, meio litro de leite, 100 gramas de amido de milho, uma exena, 100 gramas de margarina ou manteiga, 100 gramas de mussarela, mussarela verdadeira, 25 gramas de queijo parmesão ralado, para dar um gostinho do queijo ali. Essa receita base que eu te dei, né, e se você quiser fazer mais, é só dobrar a receita, claro. Mas vamos ver como que fica. A primeira coisa, o leite frio aqui, atenção hein, leite frio. Você sabe que primeiro a gente põe o leite frio aqui, depois a maisena. Olha, a maisena vai no leite frio, por quê? Porque a gente vai diluir amido de milho, para ensinar ela em pelota, você sabe. Aí você vai ligar o fogo, tá bom? Você põe fogo baixo, tá certo? E é importante agora. Então vamos misturar tudo, ó. A manteiga, ou então a margarina, a mussarela. Eu tô usando margarina, ou tô usando também a manteiga, que já tem sal. A mussarela já tem um pouquinho de sal. O queijo parmesão que eu vou usar, ela tem um pouquinho de sal. Mas você pode dar uma caprichada no sal também. Pode colocar aqui umas pitadas de sal. Quem está me ajudando é ele, o Bento. É Bento, me ajudando mesmo, tá? E agora o seguinte, aqui é agora ficar mexendo, para que a gente tenha tudo derretido. O queijo, a mussarela, né, propriamente, lidita, verdadeira, mais a margarina, ou a manteiga, e depois a gente acrescenta ali o parmesão. Aqui, ó, gente, tá dando ponto. Olha aqui, ó. Já tá dando ponto, tá vendo? Aqui, ó. Eu acrescentei um pouquinho mais de sal. Olha aqui, tá dando ponto. Tá vendo, ó? Nossa. Acrescentei um pouquinho mais de sal, para ela dar um... puxar bem no sal mesmo. É, olha que beleza. Até que tá dando certo, sabia? Olha que beleza. Essa nossa mussarela. A gordura, tanto da manteiga, quanto da mussarela em si, incorporou aqui no amido, e nós tivemos essa mussarela aqui, ó. Olha que beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar numa forma que pode ser, que pode ser uma... Sabe aqueles negócios de sorvete? Embalagem de sorvete? Então, nós vamos colocar essa, essa mussarela nela. Olha que interessante. Veja aqui o ponto que é aqui, ó. Tá vendo? Bem homogeneizado e bem misturadinho. Ó. Olha que beleza. Olha que beleza. Olha que beleza, ó. Essa aqui, ó. Vamos colocar aqui. Acho que vai ficar interessante, você vê se ficou bom o gosto. Ficou bom. Vamos deixar assim. Ó. Nós vamos... Vai esfriar a mussarela. Depois eu vou colocar na geladeira. Vai ficar quatro horas na geladeira, pra depois a gente partir. Pra depois a gente... Depois de quatro horas na geladeira, veja só, a gente vai tirar, olha aqui, ó. Vamos ver como que ficou. Falando que... Já falei pra você que é a primeira vez que eu faço, não tinha feito a receita da Andressa. Deixa eu ver como vai ficar aqui. Deixa eu ver como vai ficar aqui. Deixa eu ver como vai ficar aqui. Aqui tá a nossa mussarela. Vamos ver aqui como que fica. Parece uma mussarela gostosa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. É, vamos... Ficou bonito. Bonito. Vamos experimentar como ficou. Igualzinho a mussarela. Aqui está a mussarela caseira, mais fácil, mais barata e mais gostosa do mundo. E aí E aí E aí E aí E aí